Não faço ideia se foi estratégia de jogo ou não, mas dou os parabéns à Sofia porque ela queria-me afetar de alguma forma e conseguiu. Não conseguiu só afetar-me como jogador, mas como eliminar uma concorrente muito forte. Não foi de todo uma estratégia, até porque se fosse eu tinha contado mesmo a situação e não o fiz. E não tem nada a ver com o Carlos, que fica explícito. Quando não é estratégia, o assunto vem à baila de início e a gente mete as cartas na mesa e manda tudo. Não fiz por respeito à Joana. Ela calou-se e disse que depois falava contigo lá fora. Quem era eu para falar sobre o assunto? Ninguém. Mas o grande culpado disto tudo ainda fui eu porque sinceramente não tinha tentado acalmar. Não tem muita lógica, mas eu aceito a tua opinião. Mais alguém partilha desta teoria do Luís? Eles não estavam lá, vós. Está sozinho, nesta leitura. O Luís não está sozinho, mas não vou dar protagonismo a quem não o merece. Se não fosse esta pessoa, ele não tinha acertado hoje no segredo. Ops. O dia 4 de janeiro, que é 1, 5 finalistas e 1 vencedor. A sua teoria está errada. Já deve ter ido lá de certeza. Vós, isto não tem nada a ver com o que tem na Ardosa. Eu posso fazer a minha teoria? Pode. O desafio final iniciou no dia 4 de janeiro de 2015. A vós... Confira. Este é o segredo da caça. Obrigadinho. Graças a ti estou mil e setecentos de mais rico. Sou um pouco inteligente, mas se mexeste lá por causa de mim. Meta a ordem como deve ser. Que mal eu disse. Se fores inteligente, tias a ordem da data como deve ser. Foi logo o que eu fiz. Aqui houve nove oportunidades à minha frente. Algumas foram excluídas. Eu, por exclusão de partes, optei por aquela que até já tinha pensado. Mas como a senhora dona, a rei da barriga, sabe-se tudo. Se não, filha, as Ardosas existiam para nós escrevermos a nossa teoria. Se não voltávamos para trás e toda a gente tinha uma opinião diferente da Ardosa. Dá-lhe o prémio a ela. Não tiveste mérito? Não. Se tu sabias que era, por que não foste lá a carregar? Não tens dinheiro. Nunca foste carregar no botão. Tens o dinheiro, mas não tens mérito. Nunca foste carregar no botão, és só inteligente. Não consigo carregar no botão, não? Sim, mas tu conseguiste porquê? Porque eliminaste todas as teorias do... Não, é uma teoria, mas não foi essa que tu tira que disseste. Olha, obrigado, quando chegou aí, eu já tinha pensado nisso. Lógico, lógico. Se calhar também tenho a oportunidade. Eu sou o brinco para repetir a teoria que já foi repetida. Eu sou o brinco para repetir a teoria que já foi dita. Eu tenho as oito teorias, chega a tua, mudas a minha teoria é esta. Já percebi que o teu problema é aqui. É aqui o teu problema. Eu estou aqui com tantas teorias e se calhar tiveste que ir para ir buscar a mim. Com o remongelo, com o remongelo, com o remongelo, com o remongelo, com aquilo que tu quiseres. Afinal até sou. É jogadora que ganha no botão. Afinal até sou. Não, eu isso guardo para ti, porque tu como não faz nada o dia todo, passas o dia a dormir e a noite a dormir, eu deixo isso para ti, filho. Deixo isso para ti, deixo isso para ti. Deixo para ti. E vais lá carregar, mas sou boa jogadora. Não, tu achas que é um bom jogador? Achas que foste um bom jogador? Achas que foi justo para os outros concorrentes? Sofia, ficou claríssima a sua opinião e acho que também ficou claro que o Wilson beneficiou da sua ideia inicial. Eu nego. Exatamente. Depois, aquela que te queria apresentar, eu queria te dar uma parte do prêmio. Não, não quero abrir. Mas pronto, estou aceitado ou não aceitando e eu faço questão disso. Eu, como te digo, não sou goloso, não sou ganancioso. Porque fica bem. Não é porque fica bem. Não é porque fica bem. Não é porque fica bem. Mas pronto, obrigado. Mas aproveita, guarda esse. De nada, por ter dado o palpite e ter chegado lá, de nada, agora utiliza a nojula de matos, por favor. Está tudo. É melhor a gente, então, para cá. Não, tu é precisas. Ternamente, peças que enganas quem. Vamos virar umas cartas. Fica-te bem. O que é que fazias no campeonato com ele? Vocês faziam os dois ali. Queria dividir o prêmio. Lol, fica-lhe bem. Ai, que loucura. Quer mesmo chegar à final. Eu disse, não, olha, de nada. Porque eu disse, ai, obrigada, não sei o que. Ah, sério? E só para ficar bem na foto? Ela foi com ele, disse assim, não, obrigada. Agora estava a dizer que queria dividir o prêmio porque reconheceu, porque sabe que, não sei aqueles erros, que sabe quando era. Eu ia esquecer. Eu disse, olha, com isto que ele acabou de dizer, já te lixou. Esquece, já te lixou. Não está a saber, eu disse assim. Já te lixou. Não está a saber se não lixou. Por muito que tu, por muito que tu tenhas dito ali, que foi, já lixou. Quando as pessoas disserem que a dona Sofia precisa de dinheiro, não sei o que, não sei o que mais. Às vezes ela não precisa assim tanto. Não me consegue surpreender. Eu jogo tanto é isto ao baixo, para não perder. É que eu já sabia que ela ia rejeitar. E a cadeira quente continua dentro da casa, vamos espreitar. Agora vou-te propor um exercício. Faz uma retrospectiva de todo o jogo. Faz um balanço. Avalia todos os momentos que você tem. O que aconteceu dentro deste jogo. E pensa, porque eu sou humano, posso não parecer, mas show. Mas pensa como é que eu me sinto. Estou tão saturado, estou tão cansado, estou num ponto de limite e de retura. Não é total, mas quase, que já nem pode ser para pior. Sim. Me apetece ou por que estou a jogar. Mas eu sou, eu não estou a dizer, tu estás a querer dizer que estás cansado de discussões e isso. Quem conhece o meu jogo, sabe perfeitamente quais são as minhas opiniões, sabe perfeitamente qual é a minha linha de jogo e ela não vai mudar nunca. Mas não vou estar aqui com um discurso, bater sempre na mesma tecla, como se costuma dizer, porque não vale a pena. As pessoas já sabem. Já toda a gente viu, já me conhecem, já estou aqui há dois meses. A questão, mesmo pelas pessoas saberem, e por toda a gente saber, tu levantas-te aqui e dizes a tua opinião, não vai gerar nenhum tipo de conflito, porque todos nós sabemos a tua opinião. Simplesmente vais manifestá-la. E eu não dei a minha opinião, não é mesmo? Dei a minha opinião sobre aquilo que a voz perguntou, simples. E eu só respondi àquilo que a voz perguntou, quem é que eu acho que vão ser os finalistas. E eu respondi à voz com uma pergunta, qual é que vai ser o método? A voz com elógico não me respondeu. E eu disse, aquilo que eu acho que vai ser o método, porque foi o que foi utilizado nas duas últimas casas. E tu frisaste que iria ser a mais justa para ti. Não, para todos. Para todos. É a mais justa para todos. E para todos. Agora. É sexta-feira. Pronto. Passando à frente, pongam mais com isto, senão daqui a bocado a voz está bom. É bom. Não, não sou eu, mas por acaso a Sofia, a Débora, estava a comentar que o Luís lhes dá sempre... Uma seca gigante. Peço imensa desculpa. Também começava a botar o chique agora. Quem são chique. Pronto. Vá, olha, você é bom. Então, mas é pegando aqui um bocado no tema, porque é assim, também eles foram muito rápidos, eu posso demorar mais um bocadinho. Teste quanto? E dez minutos, e se tente a segurar. Mas dá a perceber, olha, a Cristiano teve aqui meia hora parada. É rápido, é rápido, só para a coisa. Ah. Eu fui a mais rápida. Deixem-me explicar. Pegando um bocado na ideia deles e de excluírem logo automaticamente a mim e a Cátia porque fomos vencedores, aqui está-se a falar, frisam muito os vencedores, mas aqui está-se a falar em cinco finalistas. Aí, então, diz só os teus. Dos cinco e depois nem sabe quem... Não, vou falar porque eu tenho que falar. Dos cinco nem sabe quem é coisa. Mas, pegando na vossa regra, eu automaticamente iria excluir não só a mim e a Cátia, como excluía a Sofia, porque a Sofia também foi finalista. Aliás, teve o segundo lugar, teve ao meu lado. Mas não ganhou nada. Por isso excluía. Ganhou, levou o dinheiro da mala. Por isso excluía, porque ela também já ganhou uma coisa e já foi finalista. Olha, mas é, se levaste o dinheiro da mala e não levaste o outro. Excluía. Mas pronto, esta, pegando na vossa ideia, já que vocês estão a excluir, e estamos a falar assim da lista, então vamos expor, porque também entra no pacote. Agora, a minha ideia, quem eu acho que vai chegar à final? Quem eu acho? Carlos, Cristiana, Sofia, Wilson e Cátia. Quem eu acho? Eu queria e qual era o meu sonho e gostava mesmo. Para mim era o meu sonho. Eu tenho sonhos. Como é sonho? E eu dei-me ali naquela cama. E sonho, e sonho com isto, eu gosto do jogo. É bom. Não estou aqui a admitir. O meu sonho, e era o meu desejo, chegar eu, Sofia, Wilson, a Cristiana, pessoas que me dão mais prazer no jogo. E não fogem. Por exemplo, tenho gostado do jogo da Débora, tenho evoluído bastante, e eu gosto, gosto do jogo, e aqui, acho que ela agora já se está a defender um pouco. E não te afirmaste. E pronto, eu avaliei com sua afirmação. E eu gosto de ver o jogador até ao fim. Sim, mas sabes porquê que já não estou? Porque estou um bocadinho como o Wilson. Já estou tão... tão saturada. Já fiz o meu jogo, as pessoas já o conhecem, e agora, já vou aí para a frente, faltam três dias, três ou quatro dias para a final, já não vou estar a dizer, olha, para mim sair ao Wilson, porque eu não gosto do Wilson, não sei o quê. Ah, que ela a saber? Não, ninguém está aqui a dizer para o desigual. Mas eu estou-te a dizer, agora estou numa mais de me defender, e podem me dizer o que quiserem que eu fique, sorrio. Claro. Porque eu já estou, olha. Mas estás-te a cansar, porque estás a levar isto como um ataque. Estás a desabafar assim, de uma forma, tipo, ah, estou cansada. Pronto, isto é só eu dizer, escolhias porque é o que se afirma, ou chegam aqui e continuam com a... E eu? Porquê que me se afirma? Tu estás de cara, o jogo é bonito. Porquê que eu jogo bonito? É a minha opinião. Quer saber o que é que o meu jogo é para ti? Gosto, que soubeste levar isto da melhor forma. Aguentaste três meses na tua casa, já estás aqui, dois meses, e é engraçado, eu normalmente vejo as pessoas cansadas, como eles estão a dizer. A ti não, veste cada vez com mais energia, com mais, mais positiva, esquece. E porquê? Escapo, calça o Carlos, já tem algo mais de dia, quem não sei. na reta final dos jogos concorrentes.